Fala galera, pessoal, a saga da fãzinha que tá com o estator que eu não sabia qual era, mas agora eu já sei vocês me falarem aí nos comentários, por isso é importante vocês interagirem comigo aqui, porque a gente vai conversando, né? Galera, não deu certo, botei o estator da Titan 2003, não deu certo, vou explicar pra vocês o que aconteceu, eu acabei não me atentando, não me atentei a um detalhe, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui de qual é a moto, qual o estator é essa moto que tava, entendeu? Tava um estator errado, aqui galera, vou mostrar pra vocês o estator que tava nela, estava com esse estator, olha a lapa de estator, olha a grossura do bicho aqui, bicho pesado, isso aqui pesa uns 10kg, uns 10kg não, mas isso aqui pesa mais meio quilo, eu botei o da 2003, mas a moto ficou pipocando, ela não ficou funcionando direito, viu? Por que que não funcionou direito? Eu não me atentei a um detalhe, que o ressalto da Titan 2000, ó, tava com o estator da Estrada, viu? Isso aqui é um estator da CBX Estrada, galera, a Demeter não sabia por que, galera, eu não tive a oportunidade de abrir a parte de baixo de uma CBX Estrada, apenas eu já fiz a parte de força de uma CBX Estrada, aqui tem poucas, se não tem a gente não mexe, né? Infelizmente, não tem como a gente arrastar o motor sem tá precisando, sem ter, né? Mas, é o estator da CBX Estrada, tava nela, tava adaptado, tava com o CDI da 99, aí eu coloquei aqui o CDI da 2003, o CDI, ó, o estator da 2003 e o CDI da 2003, porém a moto ficou pipocando, por quê? Porque quando fizeram aqui a adaptação, botaram o CDI da Estrada, eles vieram e cerraram o ressalto do volante, viu? Pra poder passar o pulso na ordem certa. Aí eu coloquei aqui o estator da 2003 e a ordem do pulso é diferente pelo fato do rasgo da chá, da, do ressalto ser maior, ó, tô aqui com, por coincidência, eu também tô mexendo ali em outro motor da 2003, ó, dá um zoom aqui, ó, outro motor e deu pra me comparar, ó, vou botar aqui um empareado com o outro pra vocês verem aqui, ó, peraí, um empareado com o outro, ó, o ressalto era pra ser assim, ó, olha a diferença, ó, ó, cerraram mais da metade, ó, E a 2003, 2003, 2002 até 2825 é a mesma coisa, galera, viu? É, ela tem dois ressalto, ó, tá aqui um e tem outro grandão, aqui, ó, meteram a lixa, ó, meteram a lixa aqui, deixaram só um. Aí por isso, pra deixar no padrão original, galera, ia ser preciso, virar aqui pro gostosão aqui pra vocês, já aqui, ia ser preciso, é, colocar volante, estator, CDI. Aí, aí, eu fui e falei pro cliente, cara, infelizmente, vai ser necessário trocar o volante, mas eu, na minha humilde opinião, eu aconselho você colocar o estator da 2000, é melhor. Você já tem já o CDI da 2000, né? E só o estator que tá queimado, você vai economizar, você não vai precisar nem botar o CDI, que vocês lembram que eu falei pra vocês que o estator era 195, e o CDI era 120, porque eu tava colocando o CDI usado original, que é um preço muito bom, viu? Nem em paralelo é desse preço. Aí, eu falei, cara, aí você vai botar só o estator, é melhor, vai ser melhor financeiramente, vai funcionar direitinho. Ele aceitou, depois falando aí, pode botar, porque senão ele ia ter que botar um volante, um volante desse aqui, galera, no mínimo é 200 a 250 reais. Aí, bora lá, vou arredondar no teto, mas ó, é, 250 de um volante com 200, vai arredondar também, 200 de um estator, já dava já 450, mais 120 de um, no CDI usado, viu? E ia dar, 570, 570 reais. Tá louco, é muito dinheiro, galera, muito dinheiro, infelizmente, nosso lugar aqui, onde eu moro, olha, isso aqui é barba ou é graxa? Acho que é graxa. Que nasceu, não, continuando. Infelizmente, nosso lugar aqui é um lugarzinho que é mais difícil dinheiro, galera, é mais difícil, entendeu? Graças a Deus, eu tenho minha profissão, não é tão complicado pra mim, porque eu tenho minha profissão, mas, muitas vezes, um cidador nesse aqui, trabalha na roça, os ganhos não é tão bom, entendeu? Aí, acontece que não dá pra ele fazer um serviço desse tamanho aqui, eu entendo até o cliente, por isso que eu tento ajudar. Eu fui e falei pra ele, cara, é melhor você botar só o volante, só o volante, que você reaproveitar seu estator, seu estator, seu CDI, que é o 7099. Aí, eu vou botar aqui. Aqui, galera, é o estator da Titan 2000, tô usando a marca Magnetron, uma das melhores que tem no mercado. A Zóio bate o freio com ela, viu? É uma marca muito boa também. O pessoal fala, ah, eu não vou falar de marca, eu falo, mas, menino, continuando, um dia eu me patrocino, eu vou me patrocinar pelo meu método. Vamos lá, continuando. Olha isso aqui, ó. Estator 125, 99 a 2000, não, 99 não serve não, viu? Tá errado isso aqui, 99 é outro tipo de estator. Seja 125, ex, 99 a 2001, 125, 2000, XLR, 125, S. Então, esse estator aqui, galera, aqui tá errado aqui, viu? Vamos lá. Esse estator aqui, ele serve na 2000 a 2001 e XLR 2000 a 2001, viu? Não serve na 99, não. A Magnetron deu uma mancadinha aqui, viu? A não ser que a Honda fez uma escondida aí, uma moto escondida aí, no modelo 2000 que eu não conheço. A não ser que seja a 99, 2000, né? Seja duas cabeças. Que eu já vi já uma 99, 2000 nesse modelo aqui. Mas, galera, uma mancada da Magnetron, do meu ponto de vista, é sacanagem, rapaz, é sacanagem. Ela não manda o sensor CKP, que é a famosa bobina de pulso. Ó, eu vou ter que tirar aqui do meu bolso, entendeu? Eu falei que era o estator completo pro cliente, né? Aí eu vou ter que botar uma bobina de pulso por minha conta. Fazer este o quê, né? E é isso aí, galera. Vai dar certo aqui. Eu vou dar uma pausazinha aqui, porque essa parte aqui não é tão interessante. Vocês já viram já no outro vídeo, né? Vou dar uma pausazinha aqui, vou montar aqui, vou botar na moto, vou ligar ela. Era até pra não ter mostrado a bicha pipocando, mas é aquele negócio. A correria aqui, muito serviço, ó. Bagunça, tá na oficina que eu tô ampliando. Tô botando ali uma prateleira. Funcionário já chegou já. Contratei um funcionário, ó. Continuando. E o funcionário ainda não chegou. Ele tá almoçando, tá na hora de almoço, galera. Mais ou menos agora é 1h20, ele chega 1h30. Aí eu tô aqui. Vou fazer a montagem aqui. Vocês vão ver que não vai pipocar. Era pra ter mostrado, galera, ela pipocando. Mas fazer o que, né, infelizmente? Pronto, galera. Coloquei aqui, ó, o estator. Tá com o estator da 2000. Que, no caso, tem a bobina de força, né? Botei aquela bobina de pulso, que não vinha. Tá aqui o da 2003. Agora eu vou botar no lugar e vamos ver se a moto vai pipocar ou não. Pronto, galera. Estator colocado, ó. Tá aqui o da 2003 aqui. Como vocês podem ver aqui nas conexões aqui, ó. Tá aqui o da bobina de força. Tá aqui o da bobina de pulso. O da bobina de força vai um direto aqui pra esse outro conector aqui, ó. E sai outro, que é pra ser aquele branco, preto com lista branca, que é quando você encosta, assim, na parte de aterramento, o motor se desliga. Vamos ligar ela aqui agora. Pronto, galera. A moto ligou. Mas apareceu outro problema. Também está com barulho de pé aqui. Acelera um pouquinho pra acelerar. Ó. Agora, ó. Desliguei. Derramando o óleo. Porque... Tá gastando de valve aberto. Eu abri, galera. Porque a moto... Tá com um barulhozinho estranho aqui na parte de cima. Parece ser em cima. Não sei se é embaixo. Ainda não conseguem diferenciar. Mas aqui é conteúdo pra outro vídeo. O problema aqui já foi resolvido. A moto não tá falhando. Tá ok. Vamos partir pra outra coisa. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeozão aí, curte o canal aí. Se inscreve no canal que ajuda a gente a fazer esse vídeo bacana. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E vamos caçar com o barulho dessa danada aqui. Valeu. E aí